Seu nome foi mencionado por essa pessoa, inclusive a gente vai trazer a letra inicial. Respira fundo, se concentra e vamos juntos porque seu nome foi mencionado por essa pessoa. Seja bem-vindo, se concentra. Sabe quem é que mencionou seu nome? Olha, sorte! Alguém mencionou porque você pode ter ganho algo, tá? Já em primeiro aqui, já abre falando isso. Me mostra aqui também que alguém de casa, de dentro de casa, pode ter também ganho ou recebido algo e mencionou você. Porque você falou pra pessoa, não, desiste não, vai lá, faz descrição, faz essa fézinha, faz, entende? Eu vejo que você motivou essa pessoa e aí houve esse ganho, por isso essa pessoa menciona você. Então você é mencionada por algo positivo, por um ganho, ou devido a sua intercessão, ou porque é pra você. E você logo em breve vai receber essa mensagem ao chegar em casa, tá bom? Letra inicial, podendo ser nome, sobrenome ou apelido. Vamos lá, temos um J, Y, B, W, E, N e F. E aí E aí